Vai! Essa é a dança antiga Essa é a dança antiga Chudu-chudu 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 No, ai, no, ai Chudu-chudu Hey, yeah Chudu-chudu Hey Oh Oh Hey Oh Hey Oh 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 Chudu-chudu 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 Maira Valeu, Valdeco VAMA 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 O da dança, o flag, o torno tem O chico-chico, o bordo do dano sem ter Segue o jogo quando dá que dança O chico-rubro quando dá que dança A sonora do bom, bom, bom Maravilha, como é bom É, peça no coração Bom, 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 bom É, é, é É, no, é É, é, chico-rubro É, é, é No, no, não é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é O que é isso? O que é isso? Eu tô sendo um pinzeiro Com o freio Com o freio